E aí galera, beleza, aqui, bom, hoje tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de, bom, tô fazendo um jogo, né, aqui, assim que todos os jogos que eu faço, mano, sabe, tem esperança aqui, fica bem legal, então, até tô pegando uma estrutura aqui, né, pra ajudar aqui, né, pra me ajudar no YouTube, mas eu tô fazendo um jogo, é, pra celular, por causa que tem mais gente jogando no celular, né, bom, eu faria a skin da, do PIG aqui, né, girando com o nome aqui, mas, como eu não sei ainda, então, vai ser por isso aqui, né, é o que dá por enquanto, mas, caso eu saiba mexer melhor com os clips, essa coisa, eu faço, assim, um jogo melhor, mas, por enquanto é isso, então, é, aqui no meu perfil, mano, peraí, deixa eu passar, tô meio largado, o negócio tá roubado, sabe qual é, né, E aí, agora eu vou ver, como tá, finha de mim, porque, eu não sei o nome ainda que eu vou dar, se você quiser me ajudar a deixar um nome aí, ideia de nome, então, é, mano, muito obrigado por 129 visitas, mano, tamo junto, muito obrigado, graças a vocês, né, o café, o risa, o gelito, encheu um monte, eu consegui sim, lembra, tá, peraí, o negócio tá meio largado, mano, eu só deixo carregar, então, mano, graças a vocês conseguirem sim, lembra, do Roblox, sim, sim, tem esse, lembra, mano, e quando você, vê que você ganha um emblema desses, né, mano, não dá mais vontade de parar de, melhorar o jogo, sabe, você fez, portanto, ó, uma hora, uma da manhã, eu achando que era meia noite, não, uma da manhã, e dez, uma e dez da manhã, mas, bom, se for um vídeo pra aviso, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, dá like, muito obrigado, galera, tamo junto, boa noite, até, já que vocês estão aqui no vídeo ainda, se vocês quiserem me dar a ideia do nome do jogo que eu posso andar, ou se eu continuo com esse, mas é isso, tenha uma boa noite, tamo junto, muito obrigado, tchau, tchau, tchau,